Salve, salve galera, aqui é o Nick, estamos aqui agora com o Rang1-2 para mim fazer um teste de performance, se vocês quiserem que eu traga alguma série, vocês comentem aí, tá, se tiver umas 5 pessoas que devem ver o jogo na série, é só vocês comentarem, certo, aqui eu vou fazer só um teste de performance rapidão, meu afterbun parece que ainda não está atualizado ainda para ver a estatística dessa máquina, como que se mantenha, né. Eu tô jogando, tô jogando na todas as configurações altas, vou mostrar aqui para vocês aqui agora, tá tudo no alto aqui, cadê aí, opa, volto para cá, aqui ó, tá tudo no alto, tá, vou colocar já no ultra já para vocês verem, é, tá sem o modo insync, mas porém não está aparecendo o afterbun, né, ele está ligado e tudo, mas não está aparecendo, aqui tem um carro monstro, Esse jogo aqui é muito, muito top, cara, muito top mesmo, tá aqui a performance dele, tá rodando alto, sem, sem travar, sem nada, desde que eu estava nele, Aí estamos aqui ó, eu queria saber como que fica, né, a performance dele na, tanto que ele está usando de memória RAM e tudo mais, mas, só que não mostra não, Não importa quantas pessoas, é só, só que tiver pessoas lá para falar, pode trazer, já, estou trazendo já, vocês, vamos lá. Isso aí, passada, jogo top, esse jogo aqui é top demais, cara, o que que tem aqui? Aqui, aqui, deve ter algum, santuário, opa, vamos pegar então, então, pegamos, tem que ler, aperta enter, pega mais aqui, vamos aí, coleta, Já foi já, o santuário, que beleza de santuário, tem algumas falatinhas, é, bota o santuário mesmo aqui, o santuário das peças, E ainda fora, aqui tem recursos, né, de ficar pegando nanotecnologia, pro nosso traje, então, Se tiver você ativando. Ok, isso aqui é a Assia e a Safira, Assia e a Safira, Desculpa, Farsas, estou sem balas. Não tá vendo, não, a Safira é mais perto, né? A Fort LaFora! é assim não tá rodando perfeitamente aqui e aí esses carros aqui é zika vamos lá colocar no outro então só para a gente finalizar o vídeo não é porque eu queria ver muito no after banner é que a outra só deixar no outro volta aqui de novo tá não tá no outro em tá tudo no outro vamos lá então no outro não muda muita coisa não faz o meu monitor né eu não tenho um monitor sabe top 9 e aí e aí e aí e aí a explosão tá até agora não tá bom não tá dando tanto isso não vai parar aí não para mim não beleza você tem armamento tudo mais então pessoal tá aí ó teste é é isso que agora não tá gravando nada eu queria ver será que ele tá bem utilizado esse jogo pode tá né tá ligado bem sim tá desativado e aí meu eu não vou tentar usar mais e mas tem uns bichinhos estrangeiro aqui tá então é isso pessoal tá aqui o nosso teste nós tem mais guerra lá acontecendo lá do outro lado aqui aqui é É, guerra aqui na casa, eu vou acertar a sexta-feira aqui. Vou entrar na clínica. Mistério. Tem que ter que ter curado, né? Não sei, Walker. Estou me sentindo bem. Cada explosão que a gente fez aqui, tudo mais. Então, cada explosão que deu e tudo mais, corrida de carro aqui. Desativando. E agora não deu nenhum instante, a cada nenhum momento. Vou ver esse aqui desativado ainda. É, mas só que agora não tem como ver não. Nossa performance não mostra, então é só mais coisa. Tá aqui, rodando lisão, de boa. Certinho, vou ficar por aqui então, pessoal. Não esquece de deixar seu like no canal e comentem se quiser a série desse jogo. Eu vou trazer, hein? Vou ficar por aqui então. Um forte abraço. Fui!